São 20 anos do Salão do Livro do Piauí e nada melhor do que comemorar essa grande data com o retorno presencial desse circuito cultural. Este ano o evento acontece entre 3 e 12 de junho, aqui no Complexo Cultural Rosa dos Ventos na Universidade Federal do Piauí e contará com palestras, bate-papo literário, feira de livros e muitas atrações culturais. Todos os dias terão uma programação especial com nomes importantes da literatura nacional e até um palestrante internacional já foi confirmado. Nomes como Inácio de Loyola Brandão, Domício Proença Filho da Academia Brasileira de Letras, José de Nicola, que foram nomes que marcaram essas duas décadas do Salip. Vamos retomar também com o público jovem, com a presença da Talita Rebouças, mas temos nomes novos. A Rita Van Ront, personagem criado pelo Guilherme Terreri, que vai estar conosco nesta edição do Salip. A Ling Bey, que foi uma das vozes mais badaladas do ano passado, que retorna ao Salão do Livro. E nesta edição em especial, nós estamos com o convidado internacional, José Eduardo Agualuza, que é uma das vozes da literatura de língua portuguesa mais premiadas no universo literário internacional. Já confirmou presença e estará conosco nesta edição que marca os 20 anos do Salip. Os amantes de literatura piauiense também estão muito bem representados, já que o homenageado de 2022 é o intelectual Sinéa Santos, um dos fundadores do Salip. Além dele, a edição também vai unir autores importantes que participaram da história do Salão do Livro nessas duas décadas. O Sinéas é um dos fundadores do Salão do Livro do Piauí, então nada mais justo do que nestes 20 anos nós homenagearmos um dos fundadores, que é um grande produtor cultural, escritor, um poeta, um articulista, alguém que vive Teresina e o Piauí e que doou ao Piauí toda a sua trajetória intelectual. Então, nesta edição, nós iremos ter como patrono o professor Sinéas Santos, mas iremos lembrar outros nomes. É o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi o maior acontecimento cultural do Brasil, o centenário de nascimento do nosso querido José Saramago e o centenário da saudade do Lima Barreto. Então, são várias homenagens dentro deste importante evento que marca o cenário cultural piauiense.